Começa agora o nosso diário das celebridades. A Nádia Pessoa continua com a gente aqui, pra gente bater um papo sobre os famosos, saber tudo o que tá rolando na vida deles. Vamos lá, Nádia? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o ator Igor Hickley, gente. O perfil dele foi hackeado e roubado por um impostor. O ator usou o Instagram da esposa, cantora Aline Wirley, para avisar os fãs. Gente, eu tô embarcando pra Espanha, meu Instagram foi hackeado. Ou seja, tem alguém que tá no meu Instagram postando umas fotos de um gosto um tanto quanto do idoso, pobrezinho. Mas, só vim aqui pra dar esse recado pra vocês, tá bom? A conta original de Igor Hickley tem 870 mil seguidores. O hacker manteve os seguidores, mas apagou as fotos e passou a usar o perfil como se fosse dele, com todas as informações em turco. Mas é muita cara de pau, né? Agora, Nádia, me fala uma coisa, você já passou por isso? Já foi hackeado alguma conta sua? Ah, disse não, graças a Deus. Deve ser um perrengue, né? Deve ser um perrengue, imagina. Todo mundo curtindo a foto, seguindo pessoas que você não conhece. E até colocando fotos que você não colocou e que pode prejudicar de certa maneira, né? Comentários. Um seguidor pensando que foi você que postou e não sabe que foi hackeado. Uma vez o moço falou pra mim que ele tava com todas as minhas fotos no WhatsApp. Que ele conseguiu pegar o WhatsApp e tirar todas as minhas fotos. Eu falei, que bom, querido, porque eu só tenho foto ok no meu celular. Tá tranquila, né? Tá bem tranquila. E olha só, a cantora Simone surgiu bem mais magra e até exibiu a calça folgada. Tá que tá, viu? Simone fez questão de mostrar para os fãs o resultado dos cuidados com a alimentação e os exercícios. Olha minhas calças como estão, ó. Olha o tanto que eu já perdi. Tem noção? Ó. Ó, tá tudo enorme, ó. Os seguidores ficaram encantados com o novo corpo da cantora que vive em pé de guerra com a balança, como já contou diversas vezes nas redes sociais. Tá linda, Simone. Parabéns, viu? E, gente, a Luana Piovani, ela já fez algumas declarações desde que o ex dela, o Pedro Escuba, ele apareceu nas redes sociais namorando a Anitta, né? A atriz diz até que tá curtindo de boa, tá tranquila lá em Portugal, curtindo os filhos. Só que ela surpreendeu os fãs mais uma vez. Luana publicou uma foto de cara limpa. Apenas com água e sabão, como ela mesma escreveu. Os fãs ficaram encantados com a beleza natural da atriz de 42 anos. Luana tem três filhos, começou a trabalhar recentemente em um canal português e já pediu para que os internautas deixem ela em paz em relação ao ex, Pedro Escuba, que está viajando com a Anitta. Nádia, é impressionante. Coragem. Prova que ela é linda mesmo. Ela é linda. Você postar uma foto sem maquiagem, com a cara lavada, só com sabão. Eu não teria coragem. Mas ela tá linda. Ela sempre consegue também. Consegue também. Agora, Luana, achei legal que ela fez um vídeo te explicando sobre a Anitta e o Pedro Escube no YouTube, no canal dela. E o mais legal é que ela tá lá também, de cara lavada, cabelo molhado, de cabelo, falando da vida. Assim, bem tranquilo e natural. Vida normal de uma pessoa normal. Isso as pessoas gostam de ver. E olha só, o cantor Matheus, da dupla com o Cauã, fez uma homenagem bem fofa para o amigo Gabriel Diniz. Matheus encontrou uma cachorrinha na rodovia no interior do Rio de Janeiro, como contou na internet. Após divulgar a história na rede social, os internautas deram a ideia para ele homenagear o amigo Gabriel Diniz, que morreu no dia 27 de maio. A cachorrinha, então, ganhou o nome de Jennifer e virou um sucesso ao aparecer ao lado dos filhos de Matheus na rede social. Que linda homenagem. E a apresentadora Giovanna Tominago, ela deu a luz ao primeiro filho. Gabriel nasceu na terça-feira, no Rio de Janeiro. A ex-participante do Dance em Brasil publicou uma foto na sala de parto e sem mostrar a criança, escreveu que o menino é um japa boy muito lindinho. Ela agradeceu o carinho dos fãs e prometeu em breve contar detalhes sobre a chegada do filho. A gente está louca para ver a fotinho dele, viu? E parabéns ao casal. E aí